O Departamento de Jornalismo do SBT entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para que pudesse nos colocar a par aí, saber se a Prefeitura tinha conhecimento de que a empresa contratada não estava executando as obras no tempo que deveria, conforme o relato dos moradores. Até o início do programa aqui, nós não havíamos recebido a resposta ainda. Acompanhe a nossa programação amanhã, durante o dia e à noite também. A gente espera poder responder os moradores, principalmente da Chácara de Lázio São Cristóvão em questão. Gente, eu vou encerrar por aqui hoje o programa SBT Comunidade 2ª edição. Lembrando que amanhã a gente começa às 11 horas. Logo mais, depois que eu sair daqui, já inicia aí as notícias do Brasil e do mundo com o SBT Brasil. Tudo de bom, gente? Um abraço a todos aí. Obrigado por ter compartilhado a nossa live, curtido, comentado durante esse tempo que nós ficamos juntos aqui. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho